Isso mesmo, o Apo tá perdendo o controle do jogo, Fernanda responde já já pra gente. Bruno Matias. Amarelo pro Bruno Matias. Mais um amarelo aí nessa confusão. Quatro cartões amarelos. Jean Carlos vai pra bola e a batida do Jean... Perfeita! A bola sobe e depois faz um arco e cai dentro do gol do ângulo! Que golaço do Jean Carlos!